A Prefeitura de Macaé, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, chama a atenção dos condutores que circulam pela ponte em Vambundim, conhecida como Ponte da Barra, que liga a Barra de Macaé ao centro da cidade. O trecho será interditado devido ao transporte de vigas para a obra da nova ponte. Estamos há muitos anos esperando essa construção dessa ponte. Realmente isso vai de encontro a uma necessidade já antiga de Macaé, que vai atender principalmente os moradores da região norte de Macaé, que atravessam a ponte da Barra no sentido centro. E esperamos que com isso muitos problemas de trânsito sejam resolvidos e a gente consiga uma maior fluidez no trânsito nesse trecho. É importante a gente trazer nesse momento que, para que essa construção continue, avance, algumas ações são necessárias. Então, no dia de hoje, no dia de amanhã, em alguns momentos do dia apenas, poderá ocorrer momentos de pareciga. Mas, principalmente, Gabriela, na quarta-feira, quarta, quinta e sexta, onde o trânsito da Barra sentido centro estará totalmente bloqueado. As pessoas deverão seguir pela linha azul, não poderão passar pela ponte Vambundim. Mas eu oriento também que as pessoas procurem o transporte público, que vai facilitar muito, porque é menos carro na rua. Ainda segundo a mobilidade urbana, o transporte público vai circular por aqui normalmente.